Ah, tá aqui de novo, né? Sabia, tá gostando das informações, já tá melhorando a redação, sei disso, muito bem. Tem muito, muito, muito mais coisa ainda pra gente comentar e hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da proposta de intervenção da redação do Enem, a competência número 5, combinado? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, a nossa sugestão é que você solucione o problema que vai ter que ser levantado na sua redação, geralmente, né? A possibilidade é essa, a gente levanta um problema na redação e a partir disso, de acordo com a grade de correção do Enem, é necessário que a gente resolva, que a gente proponha uma solução para esse problema. A nossa sugestão é que você proponha essa solução na conclusão do texto. É o que a gente chama de conclusão proposta. Ô, Felipe, eu sou obrigado a propor solução para o problema na conclusão? Não, você não é obrigado a propor a solução na conclusão, mas nós pedimos para os nossos alunos que eles coloquem a proposta na conclusão. Ela pode ser dissolvida, digamos assim, no desenvolvimento, mas, sinceramente, é basicamente uma tradição para o corretor do Enem procurar a solução do problema já na conclusão e não ficar catando pedaços dissolvidos ao longo do texto. É muito melhor para o seu desenvolvimento você deixar espaço para o processo argumentativo, aspecto que nós já conversamos sobre. Agora, a conclusão tem a função no Enem de resolver o problema. Então, por isso que é interessante você deixar a proposta para a conclusão, combinado? Nesse aspecto, quando a gente fala de conclusão, nós estamos falando da competência número 5. De praxe, vou repetir, obviamente, também vale 200 pontos. Mas eu costumo falar para os meus alunos que esses 200 pontos na competência número 5, eles são bem, bem, bem característicos. Eles são bem matemáticos, digamos assim. Por quê? Porque, como você vai perceber, na competência número 5, é necessário que o aluno apresente 5 elementos. Vamos lá? Minha mania de misturar matemática com a redação. 200 dividido por 5, 3 segundos para você pensar. 1, 2, 3. Ah, sabia que você iria acertar. 40 pontos para cada elemento obrigatório que deve aparecer na proposta de intervenção. Então, como eu te disse, é muito mais fácil para o corretor achar tudo junto, vamos dizer assim, num lugar só, do que ficar procurando ao longo do seu texto, ok? Nesse aspecto, quais são os 5 elementos? Então, você tem que ter consciência que é necessário apresentar no seu texto um agente, ou seja, o elemento responsável por exercer a ação, ok? A ação, claro. O modo meio, então, aqui o terceiro elemento. O detalhamento, seria o quarto elemento. E, por fim, a finalidade. Então, você tem que decorar isso. É necessário que esses 5 elementos apareçam na sua conclusão para que o professor, o corretor, te dê 200 pontos na competência número 5, combinado? Agora, vem as informações adicionais. Primeira informação que eu quero que você perceba, que você obtenha, é a seguinte. Olha só. Eu coloquei nessa ordem os 5 elementos justamente por quê? Porque já é a ordem que eu quero que você apresente a solução para o problema. Então, eu quero que primeiro venha o agente, depois a ação, em terceiro lugar o modo meio, em quarto lugar o detalhamento e em quinto lugar a finalidade. Felipe, eu sou obrigado a manter essa ordem? Não, você não é obrigado a manter essa ordem. Essa ordem pode, obviamente, variar. Agora, se você está afim de ter uma sugestão de um professor que apesar de muito novinho, como eu já te falei, tem muita experiência, eu sugiro que você siga essa ordem. É mais fácil, é mais prático, é mais racional, digamos assim. Ok? Então, a minha sugestão é que você faça a sua conclusão seguindo essa ordem. Estamos combinados? Ok? A segunda informação a respeito disso tudo que eu quero te dar é a respeito dos problemas mais comuns que a gente encontra nas conclusões relacionadas à competência número 5. Primeiro problema, preste atenção. Há candidatos que não apresentam os 5 elementos. Aqui é matemática básica mesmo. Olha o Alisson Marques aí. Como assim matemática básica? Preste atenção. Nós temos 5 elementos. Nós já fizemos o cálculo. 40 cada um. Se você deixa, por exemplo, de colocar o modo meio, quanto você vai tirar? 200 menos 40. Então, 160. Se você, por exemplo, deixa de colocar a finalidade, quanto que você vai tirar a finalidade e o modo meio? Então, 200 menos 80. Então, total 120. O que eu falo para os meus alunos e vou falar para você agora é o seguinte. Essa competência é a mais matemática de todas. É só você levar em consideração o que tem que ser feito que você garante os 200 pontos. Combinado? Então, não, por favor, não deixe de colocar nenhum dos elementos porque isso automaticamente te tira 40 pontos. Combinado? Outra questão é não explicitar os 5 elementos. Isso daqui, sinceramente, eu acho de extrema importância. Às vezes, o candidato até coloca, sim, os 5 elementos. E o corretor, quando atento, os corretores do caso, porque geralmente são dois, só se houver uma discrepância grande que vai para o terceiro, quarto e afins. Enfim, geralmente, os corretores, eles conseguem identificar mesmo de forma implícita, vamos dizer assim, os 5 elementos. E aí, se eles estão lá na disposição, tal, corrigindo tranquilos, eles vão identificar os 5 elementos e vão te dar os 200 pontos. No entanto, eu sempre falo para os meus alunos, não se esqueçam de que o corretor é um ser humano, não é uma máquina. E como qualquer ser humano, ele está sujeito, sim, a erros. Então, se por um acaso você não explicita, não deixa muito claro que há ali 5 elementos, por uma questão de cansaço, falta de atenção, enfim, qualquer coisa relacionada a isso, ele pode entender que você não apresentou um dos elementos. Novamente, se ele entende que você não apresentou um dos elementos, o que acontece? O problema é de quem? É dele? Não, o problema é seu, porque você que vai ser penalizado. Combinado? Felipe, mas como eu vou explicitar esses 5 elementos? Já te ensinei, Felipe é seu professor e nada te faltará. Não estou aqui conversando com você, então, obviamente, eu vou te dar uma sugestão de como explicitar cada um dos elementos. Combinado? Ok? Já, já, rapidinho. Só para a gente finalizar, o terceiro problema mais comum é justamente não relacionar a proposta ao problema levantado no desenvolvimento. Como assim? Tem aluno, por exemplo, que fala... Estou inventando agora, tá? Sugerindo, só para você entender o que eu quero dizer. Tem aluno que fala que, por exemplo, a obesidade é um problema no Brasil e a causa para a obesidade é a falta de atividade física. Um exemplo, ok? Então, ele desenvolve o texto dele inteiro falando que a ausência de atividade física é um problema que gera a obesidade. Tranquilo? Aí, quando chega na conclusão, ele vai resolver o problema da obesidade. Só que ele tem que agir onde? Claro, na ausência de atividade física. Afinal de contas, ele falou que o problema da obesidade está na ausência da atividade física. Aí, na proposta de intervenção, ele até coloca os 5 elementos de forma explícita, mas ele vai lá e fala, por exemplo, que é necessário que o governo diminua os impostos de alimentos saudáveis, por exemplo, para que, a partir disso, a população tenha condições de comprar alimentos saudáveis e, nesse caso, vencer a obesidade. Poxa, faz sentido? Ok, pode até fazer sentido, mas eu te contei que, lá em cima, ele falou da atividade física. Lá embaixo, ele foi solucionar o problema, ele falou de alimentação cara. Isso não existe. Um não fecha com o outro. Então, o outro problema é não relacionar a solução com o que foi discutido ao longo do texto com a sua argumentação. Combinado? Então, são esses três elementos que você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, não apresentar um dos elementos. Segundo, não explicitar algum dos elementos. E terceiro, não relacionar efetivamente a proposta de intervenção com o argumento, com o problema levantado no seu desenvolvimento. Tranquilo? Facinho, facinho, não é? Aí, agora, o que eu fiz para poder te mostrar? Peguei a conclusão de um aluno para a gente poder analisar os cinco elementos e como explicitar esses cinco elementos. Olha só o tanto de caneta que eu coloquei aqui na minha mão. Por que eu coloquei esse tanto de caneta na minha mão? Porque nós vamos marcar cada elemento com uma cor. E, principalmente, nós vamos marcar os marcadores. Olha só a fala. Marcar os marcadores. Mas é isso mesmo. Para que, a partir disso, você tenha consciência de que, colocando esses marcadores, você joga na cara do corretor. Está vendo? É isso que você quer? Então, toma. Toma, toma, toma. Combinado? Ok? Então, crie o hábito de usar esses marcadores porque você pode ter certeza. Usando esses marcadores, fica muito explícito que você está utilizando os cinco elementos na sua conclusão. Fechado? Vem cá. Então, tem lá o texto, blá, blá. Aqui, a gente já vai subentender que a solução está relacionada com o processo argumentativo dele. Então, a gente já subentende isso. E agora, a gente vai fazer a análise do restante. Fechou? Olha só. Ele coloca assim. Portanto, o governo. Então, vamos marcar aqui o governo de laranja. E o governo, nós vamos considerar como o agente. Ok? Beleza? Então, é claro que, nesse caso, o agente vai depender da sua argumentação também de quem consegue, tem a capacidade de resolver aquele problema. Então, a gente fica por sua conta. Pode ser o governo. Você pode especificar qual parte do governo vai fazer isso. Um ministério, por exemplo. Ah, vai ser o Ministério da Educação. Não tem problema. Pelo contrário, fica legal também. Ok? Você pode falar, por exemplo, que vai ser a ONG. Você pode falar, por exemplo, que vai ser a igreja. Você pode falar, por exemplo, que vai ser a família. Enfim, vai depender do agente da proposta que você vai apresentar. Fechado? Então, olha só. O governo deve promover. Aí, nós já temos o segundo elemento. Vou colocar aqui com a caneta Jinkwink. Lembra do Jinkwink da sua época? Teletubbies? Jinkwink! Dipsy! Deixa pra lá. Então, presta atenção. Vou colocar com a caneta roxa aqui. Vou destacar o deve. Ok? E aí, eu vou colocar aqui, então, como AC. Esse AC aqui vai ser de ação. Ok? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque o agente. E logo depois do agente, o deve no presente do indicativo. Ok? Eu não quero que você utilize o subjuntivo. Eu não quero que você utilize a dúvida. O governo deveria. Não. Eu quero que você fale. O governo deve. Ok? Que você tenha certeza disso. O governo deve. E um verbo que vai auxiliar o sentido dessa parada toda. Então, o governo deve apresentar. O governo deve promover. O governo deve ensinar. Ou qualquer outra coisa do tipo. Tá? Mas aqui, ó. O nosso carro-chefe para a construção da ação vai ser o verbo dever. No presente. O governo deve. Combinado? Ok? Fechou? O governo deve promover campanhas sobre os riscos do mundo virtual. Pronto. Repare, então, que aqui nós já temos 40. E aqui nós já temos o quê? 40. 80 pontos em uma frase garantidos. Olha só que maravilha. Ok? Aí depois vem. Essa ação será realizada. Tchan, 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 tchan. Vou pegar agora aqui, ó. A caneta verde. Por meio de. Por favor. Por favorzinho. Coloca o por meio de. Porque quando você coloca o por meio de, não tem como o corretor não perceber que esse é o modo meio. Olha só. O por meio de, inclusive, vem com a palavra meio. Então, só pode ser quem? O modo meio. Consegue entender? Então, nós vamos chamar esse aqui de verde de MM. Hum, sugestivo, né? Um chocolatizinho agora. Te deu vontade? Me deu vontade. Hã? Abre um isso, ó. Tem nada a perder, não. Vai lá. Come um chocolate. Tá? Ok? Então, aqui, ó. Modo meio MM. Quantos pontos? 40. Por meio de propagandas na televisão em que... Mais um marcador. Que caneta eu vou usar agora? Pode ser a caneta vermelha. Ok? Em que, por exemplo... Aqui, te contar uma coisa. Quer detalhar alguma coisa? Dê exemplo. Eu, por exemplo, poderei chegar aqui nessa aula, nessa nossa discussão, nesse nosso encontro, e falar assim, olha. Para a conclusão do Enem, você precisa do agente da ação, do modo meio detalhamento e da finalidade. Pronto. Até mais. Tchau. Mas não. O que eu fiz? Para que você entenda perfeitamente quais são esses elementos, eu te dei um exemplo. Eu estou detalhando a minha explicação. Então, quando você coloca o por exemplo ali na sua conclusão, você já joga de novo na cara do corretor. Tá vendo? Esse daqui é o meu detalhamento. Ou seja, pode me dar aí, Fih. Mas com 40 pontos, você está achando o quê? Que eu estou aqui para perder pontos? Ou não? Vou tirar mil nessa bagaça aí. Combinado? Ok? Então, olha lá. Um, dois, três, quatro. A gente já tem 160 pontos. Continuando. Por exemplo, profissionais da área da tecnologia e de publicidade expliquem, a partir de animações, dados e ilustrações, como funciona o alcance de informação na internet. Então, isso tudo aqui, até aqui, vai ser o detalhamento desse aluno. Demarcado assim pela expressão, por exemplo. Ficou bacana, ficou bem nítido, não foi? Aí, o que que falta? Nós temos 160 pontos. Então, faltam 40 pontos para a gente completar 200. Finalidade. Vai estar bem na cara, quer ver? Olha só. Essa medida tem a finalidade de. Aí, eu quero que você use essa expressão como marcador. Felipe, só existe essa expressão? Não. Você pode colocar o afim de separado, o para que. Mas, cá para nós, quando você fala tem a finalidade de, que é mais explícito do que isso, que ali nós temos uma finalidade. Então, essa medida tem a finalidade de promover cidadãos mais cautelosos em relação ao uso de determinadas páginas virtuais. Mas, repare, finalidade, então, aqui. Nós vamos chamar. A gente não deu o nome, por exemplo, não, né? Vamos chamar, por exemplo, de PE. E vamos chamar a finalidade de F. F de Felipe. Mas, de qualquer forma, o que você percebe? 40 para a finalidade, 40 para o detalhamento, 40 para o agente, 40 para a ação, 40 para o modo meio. Como nós já fizemos esse cálculo, 40 vezes 5, 200. Pronto. Temos aí, né? Uma conclusão total para a redação do Enem. Marcadores explícitos, proposta relacionada ao desenvolvimento. Os 5 elementos só restam ao corretor olhar e dizer parabéns, ok? Belezinha? Tranquilinho? Então, fechou. A partir de agora, você vai prestar bastante atenção nesses marcadores para fazer a sua conclusão de estilo Enem. Combinado? Te espero para a nossa próxima dica. Fechou? Até mais. Tchau. Português, redação comigo e mamãozinho com açúcar, hein? Não esquece não.